O belíssimo resort Costão do Santinho, em Florianópolis, foi o cenário de um seminário, de uma reunião muito produtiva sobre o jornalismo, promovida pelo Grupo ND, o maior conglomerado de mídia do Estado de Santa Catarina. O auditório estava lotado de jornalistas do grupo, muita gente jovem, muita gente entusiasmada com o nosso ofício. Eu tive a honra de fazer a palestra de abertura, tivemos uma grande conversa, uma bela discussão, e, como consequência desse encontro, eu entrego para vocês um texto que é uma reflexão sobre os grandes desafios e a necessidade de reinvenção do jornalismo. Um jornalismo de prestação de serviço, um jornalismo que tem a capacidade permanente de ouvir o consumidor da informação, um jornalista, um jornalismo preocupado com o factual, com a reportagem, enfim, uma maneira de revisitar os grandes pilares do jornalismo de qualidade. Você, certamente, está curioso para saber qual é a fórmula. Dê uma olhada, dê uma lida e se manifeste. Grande abraço. E aí E aí